Olá a todos, boa tarde, acabou a primeira prova do Nacional de 2018, todo o terreno, mais uma vez, e aproveito para aquelas pessoas que não gostaram das minhas declarações no final de Porto Alegre, como eram até já, não é um até já, afinal voltei, houve um convite de mais umas pessoas e aqui estou eu, desta vez com um objetivo diferente, tentar lutar pelo título de veteranos, mas só que a Onda e a equipa B&Q Prata reestruturou a estrutura e trouxe o campeão do ano passado para nós, portanto o meu objetivo agora vai ser tipo mochileiro como é no Dakar, mas é uma honra para mim novamente ter este convite e vamos fazer mais um ano, a prova foi muito dura hoje, com condições adversas, e inclusive até amularam o último setor, mas correu muito bem a equipa, o Miguel apesar de não estar adaptado à mota faz segundo lugar dos veteranos, e eu acabei por fazer terceiro, foi muito duro, e pronto, estamos na guerra, vamos ver, isto só no final do campeonato é que, como costuma dizer, é que se lava os cestes, aproveito, não sei se vamos fazer o campeonato todo, porque está difícil, ainda falta reunir aqui algumas condições, mas pelo momento da primeira parte do campeonato já temos essas condições reunidas, a mota portou-se espectacularmente bem, mais uma vez obrigado a todo o staff, aos mecânicos, a todo o staff, e agradecer aos patrocinadores que estão connosco mais uma vez, a Riva Frio, é verdade, é realmente uma estrutura nova, o ano passado tive a felicidade de ter ganho, o campeonato A-Class, e este ano aceitei aqui este projeto do Pedro Bianchi Prata, e claro, estou muito satisfeito, apesar de estar com uma mota nova, e isso faz com que eu esteja ainda a familiarizar-me com a mota, é uma mota diferente do ano passado, mas estou muito satisfeito, estou-me a adaptar bem, é uma equipa que eu faço, já conhecia do ano passado, foi a equipa que me deu assistência, e realmente é sem dúvida uma equipa que nos serve com muita qualidade e que nos faz sentir bem, e sempre muito animados para estar sempre na guerra pelo título.